Música Uma boa noite, estamos aqui mais uma vez fazendo a cobertura do Carnaval 2012 Aqui comigo mais uma vez o Juarez, nosso comentarista de hoje E antes de nós começarmos com as nossas discussões Está aqui comigo para uma conversa o Urso Ele que é presidente da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul Urso, boa noite, bem-vindo ao camarote aqui na TVE Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando a TVE Boa noite e muito obrigado pela visibilidade que a TVE está dando Para o grupo A e para o grupo de acesso E é isso que eu acho que é o papel de uma TV educativa como a TVE Estar junto do povo, dos anseios do povo e principalmente A maior festa popular do mundo que é o Carnaval E a TVE atenta as coisas que acontecem na cidade Não poderia ficar de fora como tem na Bahia, tem em outros estados Fazendo esse trabalho junto ao povo Então muito obrigado Perfeito, nós que agradecemos Urso, uma primeira pergunta que eu tenho para ti é a seguinte Eu queria até que tu nos confirmasse uma informação De um número de 7 milhões Que é um número relativo ao que as escolas de Porto Alegre recebem para fazer o desfile Eu gostaria que tu confirmasse esse número ou não E dissesse para nós Bom, hoje nós estamos assistindo aqui ao desfile das escolas do grupo de acesso Quanto é repassado para uma escola do grupo de acesso Uma escola do grupo intermediário E uma escola do grupo especial Bom, se as escolas do grupo especial estão recebendo 7 milhões Eu acho que elas têm que fazer uma auditoria Porque... Na associação, porque não é esse o repasso A gente gostaria que fosse 10 milhões, 20 milhões Mas o que recebe em média Uma escola do grupo especial É em torno de 100 mil reais Entre uma pela outra A que mais recebe Recebe 135 mil E a que menos recebe Recebe 80 mil Então se fizer uma média Dá uma média em torno de 100 mil Uma escola do grupo intermediário A Ganha em torno de 35 mil reais As tribos carnavalescas Fazem Também ganham 35 mil reais E as escolas do grupo de acesso Essas ganham em torno de 18 mil reais Porque Isso foi um esforço Da CEPAR Com todos os presidentes Para poder dispor desse valor E a gente falando num valor unitário Mas na soma de 7 Tu já vê quanto é que vai dar E a gente teve que tirar De outras escolas Para poder adequar A esse novo grupo Do carnaval de Porto Alegre Isso explica então o fato De nós vermos Por exemplo Numa noite de desfile Do grupo especial Desfiles luxuosos Com bastante recurso Porque a escola tem bastante recurso financeiro Para investir no desfile Não é o mesmo caso Nesta noite Em que assistimos As escolas do grupo de acesso Que não tem tanto recurso assim E que fazem mesmo assim Um carnaval com bastante qualidade E com bastante luta Com bastante garras Não A gente tem que sempre partir Do princípio seguinte O grupo especial é o top Chegaram lá A Vila Isabel Se eu não me engano No carnaval de 2005 Estava disputando o grupo lá Tinha as suas dificuldades O próprio império da Zona Norte Estava no grupo de acesso Depois no grupo 1A Embaixadores do RIT Houve uma remodelação No carnaval de Porto Alegre Onde teve um grupão Se eu não me engano De 16 escolas E as escolas Que tem um planejamento Que tem um trabalho Conseguiram se firmar E outras Que hoje o carnaval É que nem a vida Se não haver planejamento Não vai acontecer Há muitas escolas Que começam a fazer o seu carnaval 15 dias antes Tanto do grupo de acesso Conto do grupo 1A Então isso é que nem no futebol Existe o Grêmio Entendeu Mas existe o Lajadense Sem demérito nenhum Entendeu Então o orçamento do Grêmio É maior Pelo planejamento Que o Grêmio tem Por tudo que representa E assim é o grupo especial Nós teremos condições Esse ano O carnaval 2013 Vai acender uma escola Do grupo 1A Entendeu Mas não é só chegar No grupo especial Tem que se preparar E isso assim É como tudo na vida Esse grupo Que nós estamos vendo Aqui hoje O ano passado Foi em São Leopoldo Porque não tinha Subvenção para eles aqui Eles têm 18 mil Para fazer o carnaval Hoje E a tendência É ir aumentando Mas eles também Tem que ir aumentando A sua organização O seu planejamento E não é simplesmente A gente ter amor Pelo maior escola Hoje em dia O carnaval É profissional Em todas as áreas Em todos os grupos Então os dirigentes Tem que estar preparados Para quando a escola Acender de cruz Estar preparado Para aquilo Porque o carnaval É que nem tudo na vida É uma luta Isso aqui É a continuação De um ano de trabalho Que é para ser de todos Mas pena que é de Alguns poucos ainda Mas com o tempo Eu acho que o pessoal Vai começar Se atentar Para esses detalhes E vai melhorar Ainda mais O nosso carnaval Perfeito Perfeito Eu vou te pedir licença E já que tu falaste Em Grêmio Nós vamos falar agora Com o Mazaroff Lá na concentração Com a Fernanda Vai daí Fernanda Pois é Eu vou ser obrigada A falar de futebol De novo né A gente mostrou ali O casal Grenal Da Copacabana E agora eu estou aqui Ao lado do Mazaroff Ex-goleiro do Grêmio Que está prontinho Aqui para desfilar Na Unidos do Capão E aí Mazaroff Como é que está Essa expectativa Tu disse que nunca desfilou Aqui no Porto Seco né É Aqui no Porto Seco não Eu tive a oportunidade De desfilar Em Porto Alegre Pela mocidade Da Loma do Pinheiro Em 94 É um tempinho lá atrás E o tema também Era Grenal Naquela época né Inclusive a mocidade Naquela época Conseguiu o título E hoje nós estamos Aqui no Capão Eu que já faço parte Da comunidade sapucaense E recebi o convite Do presidente Alessandro E isso Me gratificou muito E hoje estou aqui Participando e debutando No Porto Seco E como é que tu vê Esse momento do carnaval De Porto Alegre né Tu já desfilou Em outros locais Quando não tinha ainda O complexo cultural Como é que tu vê A importância De ter um lugar especial Para que tenha Esse carnaval Para que o desfile Aconteça no lugar seu Eu acho importante Essa Essa iniciativa Da construção Do Do módulo cultural Eu vejo A evolução Muito grande No carnaval Gaúcho A cada ano A cada ano Que se passa A festa Se torna ainda Mais bonita As escolas Se estruturando Cada vez mais Que bom isso Essa cultura Rica que nós temos Não só no Rio Grande do Sul Como no nosso país Eu acho importante Vejo isso Com muita alegria E uma satisfação Muito grande De ver realmente O carnaval Desbrochando Né No Rio Grande do Sul Isso é bom Para o povo Gaúcho Né Para os carnavalescos Né Para toda a comunidade Bom Bom de futebol A gente já sabe Que ele é né Agora bom de samba A gente vai conferir Daqui a pouquinho Quando a Unidos do Capão Pisar na avenida A volta contigo agora Alan Carnaval 2012 Na TVE Cultura muda sua vida É isso aí Fernanda Estamos aqui então Com uma entrevista Com o Urso Que ele que é Presidente Da Associação Das Entidades Carnavalescas De Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Eu e o Juarez Que é O nosso comentarista Aqui Cedido pela CEPARS Representante Lá da Vila Isabel É isso Juarez É isso aí E para colaborar Com o que o presidente Urso dizia Até o ano Retrasado Nós nem tínhamos Subvenção Para o grupo de acesso O grupo de acesso No antigo Modelo que nós tínhamos Era justamente Uma penalização A escola tinha que provar A escola tinha que provar por A mais B Que tinha a sua competência A sua comunidade Para ascender aos demais grupos Então essa é a evolução Que o presidente Urso Fala nesse momento E isso é uma verdade Tem que realmente a escola Mostrar que tem essa competência Para que ela se estabeleça De forma ao público Também se sentir contemplado Com esse trabalho Porque ao mesmo tempo Que é importante Para a comunidade É importante também Que saiba que o dirigente Tem essa responsabilidade De fazer o engrandecimento Do Carnaval junto Então E quanto ao que o Urso O presidente Urso colocou Com referência aos valores Isso é uma coisa Que sempre se fala E é uma falácia isso É um milhão e duzentos mil reais Que verdadeiramente São divididos entre as escolas O mais É só hipótese Não existe essa divisão E por isso que o Carnaval De Porto Alegre ainda Está aquém Quem sabe Daquilo que as pessoas gostariam O dia que realmente O valor for este Que tanto falam De quatro milhões Cinco milhões Sete milhões Nós vamos dar aula Quem sabe Até para o Carnaval Do Rio de Janeiro Que é a mata do Carnaval Porque nós Com as dificuldades que temos Ainda conseguimos fazer Um grande Carnaval Haja vezes Está que estamos vendo Um grupo de acesso Aqui de forma organizada Com carros bem acabados Com alas prontas Enfim Eu acho que nós temos Tudo a agradecer Do que vem acontecendo Do crescimento Ele é lento E o mais importante Presidente Urso É que nesse momento Presidente Urso Nesse momento A TVE está dando Essa contribuição Fazendo a sua parte social Levando aos lares Essa transmissão Com esta realidade Fazendo que as pessoas Conheçam o nosso Carnaval de raiz O nosso Carnaval Verdadeiro Transmitindo com o grupo De acesso Transmitindo com a categoria A Para que as pessoas Venham participar Isto é um chamamento De ontem para cá Desde que começou As nossas transmissões O número É imenso Através dos faces Através dos e-mails E isso é muito gratificante Eu tenho Estou ficando feliz Como carnavalesco Porque essa transmissão Da TVE está reafirmando Este propósito Que está tendo Nesse momento O diretor Guilherme Está sendo muito feliz Nessa luta que fez O Alan O Newton Enfim Todos O pessoal de produção Que batalharam Para que isso fosse Uma realidade hoje Perfeito Muito boas Tuas palavras Muito conveniente Urso Ainda Eu queria te perguntar Sobre uma mudança No regulamento Que teve Para o carnaval Do ano que vem Para este ano Ainda permanece Uma escola sobe Uma escola desce Em cada grupo É isso? E qual a mudança Para o carnaval De 2013? Olha Na realidade Desce uma escola Do especial E sobe Uma escola Do grupo 1A E sobe Uma escola Do grupo De acesso Do grupo 1A Mas não Não cai ninguém Do grupo de acesso Esse ano Foi um acordo Que fizeram Todas as escolas Do grupo 1A E já serve A mudança Do carnaval 2013 É que Subirá duas E vai ser Rebaixada a duas Essa é a grande mudança Do carnaval 2013 Entendeu? Que foi Isso muito discutido Isso ainda começou Na gestão Juarez Entendeu? Começou A se discutir Isso Até anteriormente Enquanto Juarez Ainda era presidente Do conselho Não era nem presidente Da CEPAR Então as mudanças Do carnaval Nos últimos 15 anos Elas são Bem maturadas São bem Estudadas Para quando se chega Lá Todas as pessoas Estão sabendo As vezes O que acontece No meio do caminho É que muda As direções De escola E o pessoal Vem que não Dizendo que não sabia Mas tudo isso É conversado Ninguém Faz nada Aleatoriamente Senão tem canetaço Na associação É discutido No conselho Do presidente É estudado Reestudado Até se chegar Entendeu? A um consenso Para colocar em prática Então Essa questão Da mudança Do carnaval Que Vindoro Isso Foi Discutido Olha Praticamente Há seis anos Atrás Para isso Chegar lá Então Isso é uma mudança Já prevista Por todo o mundo Do carnaval É que A gente até entende Que a Que a grande Imprensa As vezes Não seja sabedora Porque isso é uma Discussão interna Como de qualquer Segmento E depois No período Certo Se coloca em prática Então Essa mudança Como eu falei Anteriormente Já estava Discutida E agora Será Colocada em prática A partir do carnaval 2013 Muito bem Eu vou te pedir Mais uma vez Uma pequena licença Nós vamos Novamente Para a concentração Falar com a Fernanda Vai daí Guria Pois é Estou aqui Então na concentração Da Unísio Zucapão Agora com o casal De mestre Sala E Porta Bandeira A Unísio Zucapão Vem falando De preservação De Amazônia Tem muito verde Na escola E olha que linda Que é a fantasia Do casal De mestre Sala E Porta Bandeira Eles vêm Totalmente de amarelo Me conta um pouquinho Carlos Qual é a fantasia De vocês Onde é que esse amarelo Entra nessa história toda Em primeiro lugar Bom dia a todos Eu queria também Agradecer a TVE Pela essa cobertura Maravilhosa Que está fazendo Do grupo A E do grupo de acesso E dizer que nós somos Terceiro ano Dançando junto Dois anos Segundo ano Pela Unísio Zucapão E já Um ano Pela Samba Puro E a nossa fantasia Representa Os Deuses do Sol Segundo a lenda Indígena Da Amazônia Os índios Se protegiam Com os Deuses Sol Vamos mostrar um pouquinho Da evolução De vocês então O pessoal aí Vai poder acompanhar O que a gente vai ver Nesse casal De mestre Sala Porta Bandeira Na Unísio Zucapão Que já está aquecendo O cavaquinho já está tocando Eu te devolvo então Alan Com essa linda imagem TVE Caraval 2012 Cultura Muda Sua Vida Muito obrigado Fernanda Bom curso Para nós Encerrarmos aqui A nossa participação Eu queria falar O seguinte Este ano Tu estás deixando A presidência Da CEPAR Como tu avalia Esse período Que tu estiveste A frente Dessa entidade A minha avaliação É extremamente positiva Porque O que muitos Não sabem Também a gente Quando chega Na presidência Da CEPAR A gente dá continuidade Ao trabalho anterior Então coisa que foi planejada Pelo Juarez Pelo tempo Que ele ficou na presidência Que não deu para Para colocar em prática Entendeu A gente deu segmento E várias mudanças Que foram feitas No Carnaval Nesse período Que eu estava A frente Da CEPAR Já tinha sido discutido Anteriormente Então a gente A nossa avaliação De uma maneira geral É muito positiva Várias coisas Várias ideias Que a gente pensava Há muito tempo Conseguimos Com todos os presidentes Colocar em prática Mas há uma grande frustração E não poderia ser diferente Eu encontro o presidente Por não ter tido Nenhum bloco Ou uma pedra fundamental Colocar nessa pista Porque o tamanho Das escolas Está maior Do que o Porto Seco Novamente Isso aconteceu Na Augusto de Carvalho Quando se pediu Um sambódromo já E agora Passados esses Oito anos Da construção Do Porto Seco A gente ainda Continua nessa luta Porque uma das condições O princípio Quando a gente Vira para o Porto Seco Era nos dar Um aparelho pronto Em condições E com a habilidade Do presidente anterior Da Separo Juarez Ele incluiu Os barracões Entendeu Mas Anterior aos barracões Eles teriam que nos Dar a construção Definitiva da pista Entendeu Então essa promessa Não foi cumprida E isso não é contra ninguém Principalmente Contra o prefeito Da nossa cidade Que tem sido um parceiro Do Carnaval O prefeito anterior Também foi um parceiro Mas Nenhum deles Teve a determinação Política Que teve O prefeito Verne Entendeu Que em seis meses Tornou o Porto Seco Realidade Eu gostaria que o Prefeito atual Ou o próximo prefeito Que vir A dirigir a nossa cidade Nosso município Tenha essa consciência Que isso Não fique só na promessa Que cumpra Esse compromisso Com o povo carnavalesco Que nós estamos aguardando Olha Vamos deixar por baixo Senhoras Mas no mínimo Nos últimos oito anos Que era um compromisso Que nós só viríamos Para cá E eles nos dariam Um aparelho completo A gente está aí Todo ano Com problema Nas arquibancadas Aqui e ali O carnaval cresceu muito As escolas de samba Cresceram muito Mesmo não ganhando Sete milhões Que tu falou E ganhando só Cem mil reais Eles fazem carnaval De 500, 600 mil Pela busca De cada presidente O talento De cada presidente Buscando patrocínio Aqui e ali Entendeu Então Chegou a hora De nós termos Uma pista De evento De verdade Definitivo Eu acho que A luta agora Nossa Juarez É sambódromo Já Mas de verdade Essa tua Argumentação É muito pertinente Ainda mais Pelo que O acontecimento De ontem Um acidente Pequeno acidente Que teve aqui No setor 4 Que acabou Uma das arquibancadas Cedendo Felizmente Não foi nada grave Foi tudo tranquilo Foi logo Resolvido Mas enfim Te agradeço Por essa entrevista Muito obrigado Parabéns pelo carnaval Parabéns pela direção Que estás fazendo Com a Cepars E eu que ora Quero agora Quero agora Falar De fazer uma correção Porque a gente Quer o sambódromo Já Quer a construção Já Mas onde não houve Um acidente Não foi por culpa Da estrutura Das arquibancadas Alguém montou Uma barraca E fez tipo Uma alavanca Isso é tudo encaixado Aonde nós estamos aqui Claro E no momento Que o cidadão Esse que montou A barraca Que tirou o ferro Dali Esse encaixe Ficou fora do lugar Tanto é que hoje Teve a perícia Aqui fez a perícia Não tem problema Nenhum As arquibancadas Mas mesmo não tendo problema Nós precisamos sim Da construção do sambódromo já Perfeito Estamos nessa luta A TVE vai continuar Juarez Juarez Está prestes a entrar Aqui na avenida Unidos do Capão É Unidos do Capão Que já Esteve ali Para estar no grupo especial E ao invés de estar no grupo especial Acabou descendo do grupo A Para o grupo de acesso Parece que está com uma estrutura Preparada para buscar Este lugar no grupo A E quem sabe Buscar este lugar De grupo especial Que há três anos atrás Há três carnavais atrás Estava buscando Está um preparativo Já se vê na concentração A movimentação Se vê grandes alegorias Não temos ainda Uma visão ainda das alas De tudo que trará O Unidos do Capão Mas a promessa É bastante grande De que vem Com uma estrutura Para buscar este lugar No grupo A Mas é bem verdade Também que acabamos De assistir belos desfiles Então eu sempre digo Ninguém antes de sair Da segunda linha amarela Pode se dizer Ganhador de qualquer coisa Em carnaval Ele tem o compromisso De chegar na linha amarela Cumprir todos os seus pré-requisitos Dos quesitos a serem julgados Com toda tranquilidade Até o final do desfile Para depois ele poder se julgar Em condições de disputar o título Então com todo este tamanho Que parece que vem Unidos do Capão Ainda assim nós teremos que esperar O término do desfile E mesmo assim nós que comentamos Não teremos o direito de fazer Esta ideia final Porque isto pertence aos jurados Que em seguidinha lá Estaremos falando Quem são os nossos jurados E porque são convidados A fazer o julgamento Do carnaval do grupo de acesso Legal Eu estava consultando aqui Das escolas de samba Que já passaram por aqui hoje Unidos do Guajuviras Guajuviras Filhos da Candinha Copacabana E agora Unidos do Capão Copacabana e Guajuviras Escolas que já tiveram Uma grande tradição também No carnaval E que vieram aqui Num retorno Copacabana Que esteve por algum tempo Fora inclusive do grupo de acesso Guajuviras também Na mesma condição E a convite Após as inscrições Feitas nas repares Estão retomando O seu rumo carnavalesco Com a sua grande história E trajetória Que tiveram em outros anos Estão retomando Nessa disputa De competição Então é aquilo Que eu digo assim Nós temos ainda Carnaval Até as 7 e 10 da manhã Para assistir E depois vamos poder Ter uma ideia De quem realmente Terá condições Quem sabe De através daquilo Que os jurados decidirem Voltar ao grupo A Para Galgar Em 2013 Quem sabe Um lugar no grupo especial Legal Vamos então agora Direto para a concentração Vamos lá É isso aí Logueira Concentração Agora aqui o pessoal Já começou a cantar O hino da Unidas do Capão O time é de muita emoção O pessoal está totalmente Pronto para entrar na avenida E eu estou do lado De um dos fundadores Da escola Que está desde os primeiros anos Sim A escola foi fundada Em 1995 Em Sapucaia do Sul Num bairro chamado Capão da Cruz Por isso o nome da escola Unidas do Capão Um bairro operário De comunidade E as pessoas Se motivaram E fizeram que ela crescesse No acesso Do intermediário Especial E hoje Nós queremos voltar Aquele lugar Que nós não poderíamos ter saído Exatamente A Unidas do Capão Já esteve uma vez No grupo especial E o que essa comunidade Do Sapucaia Vai mostrar aqui hoje Para voltar para o grupo especial Daqui a dois anos Motivada Organizada Estamos aqui com o prefeito Vereadores Secretários Da comunidade Estão unida Para que o Capão Volte a ser Aquela escola maravilhosa Que representam O nosso povo A nossa gente O povo canavarese Sapucaia do Sul Bom A gente está vendo Que a bateria está aquecendo E energia É coisa que não vai parar E a gente vai ver aqui Na Avenida daqui a pouco Que a Unidas do Capão Já está prontinha Vamos com toda a força Do Sirena Leopoldina Como convidado Imperadores do Samba Mescola do Coração E eu espero poder levar Para Sapucaia Essas três escolas Com o título maior Do Carnaval de Porto Alegre Isso Se você quiser conferir Aqui na TVE Daqui a pouquinho Com o Unidas do Capão Carnaval 2012 Com a Unidas do Capão Beleza Fernanda Já estamos de volta Aqui para o nosso camarote Estou agora com o Juarez E também com a Alice Alice Bem-vinda Obrigada Boa noite Mais uma noite De muito carnaval Na TVE Ainda tem quatro escolas Para passar pela Avenida Vai entrar aí Unidas do Capão Seguido de União da Tinga Me ajuda aí Apito de Ouro E Acadêmicos da Orgia Para encerrar A noite de desfiles Do grupo de acesso De Porto Alegre Como havíamos prometido Nela Vamos falar um pouco Do nosso corpo de jurados Que julgou Grupo A E grupo de acesso Perfeito Eu acho que Alice também pode colaborar Com opinião Nesse quesito De escolha de jurados Acho que A coisa em comum Mais importante Desse corpo de jurados É o espírito carnavalesco Da sua quase totalidade Nós temos No corpo de jurados Everson Chagas Que há 20 anos Já toca em bateria Foi mestre de bateria De Vila Isabel Temos o João Diogo Que é conhecidíssimo Da banda itinerante Que faz um trabalho Maravilhoso Percorrendo todas as quadras Da escola de samba O Antônio Carlos Que já participou Dos cursos de desenho E arte Lá do Stoker Então lá nos anos 70 Então são pessoas Que estão realmente afinadas Com o processo de carnaval E com capacidade De ver Diante do trabalho Que é feito Principalmente nas categorias De acesso Com a dificuldade que é E ter esta divisão De que não vão ver As alegorias E as fantasias Que viram No sábado Na sexta e no sábado Então Isto é importante Quando se convida Um corpo de jurados Que eles tenham essa vivência E essa competência De saber estabelecer O que eles estão julgando Que é o belo Diante desta realidade Do grupo Que eles estão julgando Porque se não Se o parâmetro For outro Realmente Aí A referência de notas Passa a ser Muito difícil De que a gente possa Ter um carnaval crescendo Porque vai dar a impressão De que As notas vão ser todas por baixo E na realidade Não pode ser Até porque O que nós estamos vendo Assistindo Ontem assistimos O grupo A E hoje estamos No grupo de acesso É coisas maravilhosas Com toda sinceridade Com os recursos Que tem as escolas Hoje Estão fazendo assim Um belíssimo Carnaval na média Muito bem Não tem uma escola Sequer Que tenha passado aqui De forma a deixar A desejar Sequer Com os recursos Que tem Um carnaval Muito superior Ao que tem apresentado Ótima contribuição Juarez Antes da Capão Entrar Eu quero chamar Fernanda Lá da concentração Fernanda Vai daí Guria Pois é A escola já está sendo Anunciada E assim que uma escola Sai aqui da concentração Termina de passar A última aula Ou o último carro A comissão de frente Da próxima escola Já está sempre preparada Para entrar na avenida Eu estou aqui com o responsável Pela comissão de frente Da Unidos do Capão E eu quero que tu me conte Assim Além de apresentar a escola Qual é a grande responsabilidade De uma comissão de frente A gente vem Representando a comunidade De São Carlos Sul A gente vem com muita força Muita responsabilidade Mas eu vou indo lá Que o canal vai entrar Tá certo Vamos acompanhar então Porque a comissão já está Entrando na avenida Vamos acompanhar o Nidos do Capão Pega o dia com ela Muito obrigado Fernanda Olha aí Os portões foram abertos Na avenida Entrando o Nidos do Capão Eu quero Gostaria de relembrar Apenas um detalhe Que o Nilton Silva Já vinha comentando aqui Hoje nós temos uma novidade Que é a participação Do público Você que está em casa Está assistindo aí O desfile pela TVE Você pode participar E interagir aqui conosco Formular perguntas Para os nossos comentaristas O Juarez e a Alice É só O nosso endereço do Twitter É Arroba Twitter Underline Pública Underline RS Eu já tenho aqui Uma contribuição Da Mariana Mariana Moura Ela disse o seguinte Estive presente No barracão Do Capão Aguardem Vão ver um show Aí Alice Tu concorda com a Mariana Vamos ver um show Aliás Já está acontecendo um show Aqui Fogos de artifício Os fogos que vem Para sempre brindar A escola que está chegando É comum Essa queima de fogos Na arrancada De todas as escolas Desde o grupo especial Intermediário Grupo de acesso É um espetáculo E como tal Merece ser recebido Dessa maneira Tem uma outra Contribuição aqui Via Twitter A Suzy diz o seguinte Que bom que a TVE Está transmitindo O carnaval de hoje Porque o carnaval O carnaval não se resume Ao grupo especial E é verdade A TVE está comprovando isso Está aqui Fizemos ontem A noite O desfile Das escolas Do grupo intermediário A E hoje Estamos aqui Transmitindo As escolas Do grupo de acesso Amazônia Amazônia Vem 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 Olha o luxo Olha o luxo Olha o luxo O luxo europeu E o seu requite A siriqueira Vem Do colonizador Teatro Amazonas Vem Vem O que? O que? É pura! É pura fonte de energia Que fortalece o nosso dia a dia Meu tigre guerreiro Vai revelar O que? É pura fonte de energia Que fortalece o nosso dia a dia O mal eu fui Eu fui pular É garantido é caprichoso Viva a desce na era A era da comunicação Manaus é polo da nação Salve o verde Salve o verde Terra, céu e mar É a Amazônia O mal desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia O mal desse planeta Que devemos preservar Unidos do Capão Ação maior Da minha vida Canta! Aonde gente? Vamos lá, vamos lá! Unidos do Capão Ação maior Da minha vida Canta! Dessa África e Alto Sul Pisa forte Nessa Amazônia 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 Vamos lá, papo! Desses mistérios e magias Das guerreiras índias ao lutar Para sua tribo Olha o luxo! Olha o luxo! O luxo eu não tenho E o seu requinte Pra se ligar a mão Do colonizador Teatro Amazônia Referência cultural Que brilha desse carnaval Vai meu tigre vai! Meu tigre guerreiro Vai revelar Olha o segredo desse carnaval É pura fonte De energia Que fortalece o nosso dia Diz de novo, diz de novo, diz de novo! Vai revelar Olha o segredo desse carnaval É pura! É pura fonte De energia Que fortalece o nosso dia Como é meu boi Meu boi no mar É garantida caprichosa Minas eu disse na era Na era da comunicação A nossa é polo da nação Salve o verde! Salve o verde! Terra! Terra! Céu e o mar Céu e o mar É a Amazônia O mal desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia O mal desse planeta Que devemos preservar Vai meu tigre Vivo o cavalo Vai meu maior Da minha vida Canta sapucaia do sul Pisa forte É aonde? Presta bendita Vivo o cavalo Vai meu maior Da minha vida Canta sapucaia do sul Pisa forte Nessa amerida Viva a Amazônia Viva a Amazônia Seus mistérios e magias Das guerreiras índias ao lutar Para sua tribo presente Olha o luxo, olha o luxo O luxo europeu e o seu renguete A seringueira a mão Do colonizador Teatro Amazonas Referência cultural E brilha nesse canapá Vai, 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 vai Eu digo que guerreiro Vai revelar Qual o segredo desse Guarantá É pura fonte De energia Que fortalece o nosso E é pura fonte Vai, 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 vai Vai revelar Qual o segredo desse Guarantá É pura fonte De energia Que fortalece o nosso E é pura fonte Eu vou, eu vou, eu vou, vai É garantia, é caprichosa E mas eu disse na era Na era da comunicação Mas nós é bolo da nação Salve Salve o verde rio Terra, terra, céu e mar É a Amazônia Pulmão desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia Pulmão desse planeta Que devemos preservar Saiba o tigre Pai, meu tigre Pai, meu tigre Pai, meu tigre Pai, meu tigre Em 1995, é representada pelas cores vermelho e branco e tem como símbolo um tigre. Esta aí que estamos vendo agora é a comissão de frente com o nome da ala Os Olhos do Tigre. É isso, Juarez? É isso aí. A alegoria abre alas já vem com o seu símbolo maior. E já tentando representar a Amazônia já no primeiro visual ali, contemplando assim esse enredo que é do Sérgio Peixoto. E que vai tentar mostrar para nós o quanto devemos preservar a Amazônia, que é importante para todos nós que somos aqui brasileiros. E que é um território tão questionado da sua devastação. E quem sabe fica aí uma mensagem da parte de São Luís do Capão e se conseguir contar bonito esse enredo, quem sabe venha convencer os jurados aí também. E a comissão de frente representa os nativos, verdadeiros guardiões que tudo vem e que tudo sabem. A Unidas do Capão vem aí contando várias histórias referentes à Amazônia. As várias lendas que circundam essa localidade, entre elas a lenda do Eldorado, pela qual muitos espanhóis começaram a explorar, a adentrar a Amazônia. A procura de um mito que seria um tesouro, um lugar sagrado, um lugar repleto de ouro, com muitas riquezas ali disponíveis. Então, muitas expedições foram lançadas na Amazônia adentro, muitas pessoas perdendo suas vidas procurando por esse tesouro. E isso também vai ser contado aqui nesse desfile da Unidas do Capão, que estamos começando a assistir agora. É a lenda do Eldorado do Sul, que está representada no casal de Mestre Stale e Porta Bandeira. O nome da fantasia deles é Os Filhos do Sol, que eram os indígenas amazônicos que contavam sobre esse caminho de Eldorado e cujas lendas despertaram o interesse da exploração europeia na Amazônia. O plano já foi apresentado no início ali, o Caio e a Lubianca já estão há três anos fazendo um trabalho junto. Segundo ano que estão com o Nidos do Capão. Estou esperando que chegue a horinha deles aparecerem aqui para nós, para que a gente possa ver o belo trabalho que o Caio vem desenvolvendo, desde que deixou de ser um dos grandes passistas do nosso carnaval, estandarte de ouro por 14 ou 15 vezes, e tornou-se Mestre Sala, já foi Mestre Sala da Vila Isabel, já passou por lá protegidos, passou por outras escolas, e agora defendendo as cores do Nidos do Capão. Eu tenho aqui mais uma contribuição dos nossos telespectadores que estão assistindo a TVE, que estão entrando conosco em contato através do endereço arroba twitter, underline pública, underline rs. Quem fala conosco agora é a Vanessa da Silva, ela diz, agora sim, uma grande concorrente, Capão no coração, beijos para a minha mãe Rosane e meu namorado Jefferson. Então, se você também está aí assistindo a TVE, pode entrar em contato com o nosso Twitter, o endereço arroba twitter, underline pública, underline rs. Fala no chão, 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 no chão. O luxo europeu em seu requite, na serinqueira a mão, do colonizador, dias do amazônio, referência cultural, Vai, 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 vai O quê? É pura! Diz de novo, diz de novo, diz de novo Vai revelar É pura! É pura! É pura, é pura, é pura, é pura, é pura Eu vou, eu vou em pula É garantida que a preciosa desviva Eu disse na era, na era da comunicação Matar o século da nação Salve! Salve o verde É da terra, céu e mar É a Amazônia, o mão desse planeta que devemos preservar É a Amazônia, o mão desse planeta que devemos preservar Vai, meu tigre Vindos do calfão Ração maior da minha vida Canta! Canta! Canta a sapucaia do sul Pisa forte nessa avenida Vindos do calfão Amazônia, a Amazônia Amazônia, sem mistérios e magias Das guerreiras índias a lutar Para sua agricultura Olha o luxo, olha o luxo! O luxo europeu e seu vequinte A ciriqueira a mão Do colonizador Tia do Amazonas Referência cultural Vim-lhe a desse carnaval Vai, meu tigre, vai! Meu tigre, guerreiro Vai revelar Qual o segredo desse Guarabá É pura fonte de energia Que fortalece o nosso dia a dia Vai, meu tigre, guerreiro Vai, meu tigre, guerreiro Qual o segredo desse Guarabá É pura fonte de energia Que fortalece o nosso dia a dia Pumar, meu boi Pumar, meu boi Pumar É garantida a caprichosa A desvita Na era da comunicação Mas nós é polo da nação Salve! Salve o vestido É a céu e o mar É a Amazônia O mal desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia O mal desse planeta Que devemos preservar Vai, meu tigre, guerreiro Pumar, meu boi Pumar, minha vida Canta! Canta! Canta, sapucaia do sul Pisa forte A Amazônia A Amazônia A Amazônia Eu fiz férias e magias Das guerreiras índias A lutar Para a sua tribo presente Olha o luxo, olha o luxo O luxo é o nome do seu recrite Na sede que era a mão Do colonizador Teatro Amazonas Referência cultural Que brilha desse carnaval Vai, meu tigre, vai Meu tigre, guerreiro Vai revelar Qual o segredo desse Paraná É pura ponte de energia Que fortalece o nosso dia a dia Meu tigre, guerreiro Vai revelar Qual o segredo desse Paraná É pura ponte de energia Que fortalece o nosso dia a dia O bairro, meu bairro Meu bairro, meu bairro É garantida, é caprichosa Que é vida E o que eu disse na era Na era da comunicação O anácio é polo da nação Salve! Salve o verde Terra, céu e mar É a Amazônia O bom desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia O bom desse planeta Que devemos preservar Vai, meu tigre Vivos do Capão O prédio maior Da minha vida Canta! Canta, só por caia do sul Fica forte Aonde? Vamos lá, vamos lá Vivos do Capão Ação maior Da minha vida Canta, só por caia do sul Fica forte Nessa vez A Amazônia Vamos lá, oi Seus misterios e magias Das guerreiras cíntias A lutar Para sua tempo O luxo europeu E seu requinte A seringueira TVE na cobertura do Carnaval 2012 Quero aqui fazer uma retificação O endereço Para participação no Twitter É Arroba TVE Underline Pública Underline RS Se você está em casa Então Assistindo a TV Quer entrar em contato com a gente Formular a sua pergunta aqui Tanto para a Alice Quanto para o Juarez Fazer as suas considerações Entre em contato Nesse endereço Arroba TVE Underline Pública Underline RS Lá No encontro do samba O programa que nós fizemos Foi uma parceria da TVE Com a Cepars Que o Vinícius Machado Intérprete do Imperador Do samba Esteve conosco Eu conversava Lá com o presidente Com o diretor de carnaval O Paulo Nascimento Aqui da Unidos do Capão E ele Me falava que Muita gente pensa Que o nome da escola Foi fundamentado Por conta de Capão da Canoa Mas que na verdade Não é nada disso Na verdade O nome da escola É baseada No bairro Capão da Cruz O bairro em que A escola está Circunscrita E foi o bairro Que originou o nome da escola Ele falou também Que todas as escolas De Sapucaia do Sul São envolvidas No desfile em Porto Alegre Já que a Unidos do Capão É a única representante Lá de Sapucaia E que lá Em Sapucaia Ela desfila Como convidada E que não disputa Mais desfile lá Isso é bastante comum Com as escolas Da Grande Porto Alegre Que vem disputar As categorias Aqui na capital O desfile oficial da capital Vila Isabel Por exemplo É um concurso Desde 88 Império do Sol Ainda disputa A competição Mas tem outros Academia de Guilhavataí Academia de Guilhavataí Também não disputa Mais na sua própria cidade Acho que a Protegidos Também não disputa Em Dovo Hamburgo É uma característica A meio das escolas Que se consagraram Dentro do desfile oficial Da Grande Porto Alegre Mas o desfile oficial De Porto Alegre E que acabam Por a sua Grandeza De representação Indo além Daquilo que pode se disputar Dentro do território O próprio da sua cidade Então é uma característica Geral da Grande Porto Alegre E que aquelas Que ainda não Tiveram essa notoriedade Com certeza Logo em breve No momento que se consolidarem Nesse processo de carnaval Da capital Também atingirão O mesmo patamar E não disputarão Mais os seus redutos Serão meras convidadas De representar o carnaval Fora da sua cidade Antes de passar aqui A palavra para Alice Eu quero ler aqui Mais uma Contribuição De telespectadores O povo de Sapucaia do Sul Também de Sapucaia do Sul Aí vidrado Ligado na tela Da TVE Que fala com a gente Agora é o Leodair Ele fala Sou capão do coração Um abraço A todos Da Porta Fogo Aqui em Sapucaia do Sul O que é o Leodair A Amazônia A Amazônia O que é o Leodair O que é o Leodair O que é o Leodair Estamos acompanhando Estamos acompanhando O Leodair O que é o Leodair O Leodair O Leodair O Leodair O Leodair O que é o Leodair Realmente com um bom acabamento E com uma proposição Bem objetiva dentro do enredo Realmente O carro abre alas Então temos O Tigre E os mistérios Do Amazonas Os mistérios E a magia da Amazônia A beleza da Vitória Régia E a exuberância Da fauna Em Amazônia Vamos assistir então Um pouco mais Da escola Salve Salve o vestido É a Amazônia O bom desse planeta Que devemos Recebar É a Amazônia O bom desse planeta Que devemos Recebar Salve o vestido Salve O que é o Leodair O que é a minha vida Canta O que é o Leodair O que é o Leodair Fiz a ponte Aonde, gente? Vamos lá, vamos lá O Unido Do Capão Ação maior Da minha vida Canta essa bucaia do sul, pisa forte nessa velha amazônia Amazônia, seus mistérios e magia, das quequeiras e das alunas Para sua tribo perder, o luxo eu não tenho em seu tequite Nascer inteira a mão, do valorizador, teatro amazônia Referência cultural, que brilha deste canapá Vai, 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 vai Esse tigre guerreiro vai revelar, vamos cercando deste Paraná É pura fonte de energia, que fortalece o ódio Diz de novo, diz de novo, diz de novo Vai revelar, vamos cercando deste Paraná É pura fonte de energia, que fortalece o ódio É pura fonte de energia O meu fonte foi, minha porra fonte de gelatina É garantimento, nunca se chama a desligar Na era da comunicação, a causa é pôr lutada Salve o crente, salve o crente Terra, céu e mar É a Amazônia, o vão desse planeta que devemos preservar É a Amazônia, o gol desse planeta que devemos ter, como eu te disse. Unidos do Calvão, razão maior da minha vida. Na nossa Sabucaia do Sul, pisa forte, abenço. Unidos do Calvão, razão maior da minha vida. Na nossa Sabucaia do Sul, pisa forte, abenço. A Amazônia, o gol desse mistério e magia. Nós quegrinos índios ao lutar, para seu ativo crescer. Olha o luxo, olha o luxo! O luxo é doente e seu tequite, na ciriqueira a mão do colonizador. Teatro, amazônia, referência cultural, que brilha desse carnaval. Pai, eu digo que vai, eu digo que vai revelar com o segredo desse Paraná. É pura, é pura, é pura fonte de energia, que fortalece o nosso dia. Diz de novo, diz de novo, diz de novo. Salve! Tiver na cobertura do Carnaval 2012, estamos assistindo aqui o desfile da Unidos do Capão. E Alice, nós falávamos aqui dos colonizadores espanhóis, que estão aqui representados por essa ala, que está à frente da bateria, que representa a ocupação das terras, veio através dos colonizadores espanhóis, logo atrás, aqui do carro abre alas. E já está chegando aqui a bateria da Unidos do Capão. A bateria do mestre Davis, que estreia como mestre de bateria no Carnaval de Porto Alegre. Ele era auxiliar da bateria do mestre Cuneco na União da Vila do IAPI. E agora quem comanda os ritmistas é ele. A gente vê ali a imagem do Zinho Melodinho, intérprete da escola. Vimos ali um dos compositores do samba, o Wilson Silva, que assina a obra com o Tabajara Ortiz, mesma dupla que compôs o samba do Império da Zona Norte. A bateria, inclusive, que já está aqui, chegando no recuo. Esse é o momento, geralmente, mais delicado, mais complicado para as escolas, é isso, senhores? Já fez uma entrada no recuo de bateria, uma entrada perfeita, havendo a ocupação total do espaço, não deixando nenhum vazio, portanto, não criando nenhum problema para a sua evolução e tranquilo na sua passagem, uma bela roupa de bateria. E, como já disse a Alice, com a escola já do segundo, que era do boneco e agora é primeiro do Litos do Capão, dando uma cadência e mantendo essa cadência, mesmo na entrada do recuo, acho que está fazendo um bom trabalho de bateria o mestre na frente da instituição do trabalho. Obrigado. Tenho aqui mais participações de telespectadores. A Belinha diz, é um privilégio a TVE estar passando o desfile das escolas do grupo de acesso. Para nós também, Belinha, é um privilégio para nós estar aqui transmitindo isso tudo. Quem mais fala com a gente aqui é o Ricardo Cecílio. Lindas a rainha e a musa da bateria, Ejane e Fernanda. Parabéns pela transmissão. Juarez, também é interessante salientar que nós estamos aqui, bom, fazendo a cobertura de desfile das escolas do grupo de acesso, diferentemente das outras escolas. No grupo especial, são quatro, mínimo de quatro, no máximo de cinco carros alegóricos. O grupo intermediário, são no mínimo três e no máximo quatro carros alegóricos. E aqui, no grupo de acesso, são dois, apenas dois carros alegóricos. No máximo dois. No máximo dois. Esse é o que deve trazer cada escola. Então, não tem nem o mínimo de um, é dois carros, duas alegorias. Já passou por nós aqui o primeiro, o Carlos Gabriel, logo em seguida já vai apresentar aqui, já vamos apresentar o segundo, que vem muito bonito também. Enquanto isso, vamos assistir mais um pouquinho do desfile da Unidos do Capão. Música Ação maior da minha vida Canta a sapucaia do sul Pista forte Vamos lá, vamos lá Rigo do capital Ação maior da minha vida Canta a sapucaia do sul Pista forte dessa medida Amazônia Seus mistérios e magias Tá querendo assim de assaltar Para a sua tribo fez Olha o luxo, olha o luxo O luxo é o teu e o teu requite Tá se liguei na alma O calor desatou Tia do Amazonas Referência cultural Que brilha desse cara da paz Vai meu tipe, vai Meu tipe guerreiro Vai revelar Com o segredo desse cara É pura fonte De energia Que fortalece o nosso Diz de novo, diz de novo Eu quero ouvir você Nós nos assistimos agora há pouco Aqui, nós temos as imagens Desta ala Que apareceu Das borboletas Aqui Isso tem a ver Com aquilo que nós tínhamos falado Sobre o nome da escola Porque o nome dessa ala É ala Capão da Cruz Que representa então O bairro onde a escola foi criada O que representa essa ala É a riqueza colorida Do que aparentemente É frágil Mas do voo da borboleta O símbolo da comunicação Nós temos aqui Mais uma participação De telespectadora É a Gisele Ferreira Que diz Sou acadêmicos da urgia De coração Mas o Capão Tá muito linda Parabéns Realmente né Tá muito linda Essa escola Ela tá impactando Pelo visual né Um trabalho bem desenvolvido Pelo carnavalesco Chico Passos Que também é o carnavalesco Da Imperatriz Dona Leopoldina O enredo Sobre a Amazônia É de autoria Do Sérgio Peixoto Que é também O presidente Do Centro de Estudos De Tema Enredo De Porto Alegre Ele foi fundado No ano passado O Sérgio Peixoto Ele ministra cursos De Tema Enredo E desse curso Dos temas propostos Pelos alunos Já entraram Enredos na Avenida As imagens que a gente vê São do terceiro setor Da escola Que fala sobre O folclore A cultura popular A gente tem O Boi Bumbá Representado A gente viu O polo industrial Muito bem Eu tenho aqui então Mais uma participação De telespectador Que fala conosco agora É o DJ Pia Ele diz Parabéns ao povo Que se vê na TVE Isso é a democratização Da comunicação Da cultura E da informação Somos nós então Aqui da TVE Cumprindo nosso papel De TV Pública Preocupados Em fazer uma Boa transmissão Dos grupos intermediários E de acesso Isso é Eu acho que é o ponto alto Desse carnaval É concomitante Com essa iniciativa Da TVE Estamos assistindo Belas escolas Passando No domingo E na segunda-feira Dando essa possibilidade Através da TVE Estatal Mas que até então Não tinha essa preocupação De levar o grupo de acesso E o grupo A E neste ano de 2012 Com essa abertura Com esse pleito Com o diretor Guilherme A gente está tendo Essa oportunidade Que todo o povo Que está em casa Que não se deslocou Até o São Bódulo Possa assistir Das suas residências Essas belas escolas Que fazem o seu trabalho E que não tinham Nenhum local Para ter visibilidade E que a partir de 2012 E espero que se consagre Para sempre Essa transmissão Para que todos Possam ter a mesma oportunidade Ou seja Democratização Na transmissão Grupo A E acesso Também tendo A sua possibilidade Que todos os seus simpatizantes Das suas casas Possam assistir também Muito bem Muito bem Vamos então acompanhar Mais um pouquinho Do desfile da Unidos do Capão E mais eu disse Na era Na era da comunicação A dausia Polo da nação Sálvio Verde Sálvio Verde Lega Lega céu e mar É a Amazônia O bom desse planeta Que devemos preservar É a Amazônia O bom desse planeta Que devemos preservar Alha eu te vi Aethro do Capão Fundação Capão 가능os Da minha vida Nu Na Can Line Lega A Amazônia Amazônia, seus mistérios e magias, da verdadeira vida da vida. Neste momento, a TVE está transmitindo o desfile da Unidos do Capão. A bateria acabou de sair do casulo. Tenho aqui uma mensagem da Mari e da Marisa que dizem Belo desfile do Capão. O Zinho está cantando muito bem. Juarez, tu concorda? O Zinho está cantando bem. E mais do que isso, como é que está a condução do samba da Unidos do Capão? O samba é uma bela composição do William de Itabajara. E o Zinho vem defendendo muito bem. O Zinho já tem uma trajetória no nosso carnaval. Já teve como intérprete diversas das nossas entidades. E é lá da Santa Isabel também, é lá de Viamão. E fazendo um belo trabalho nessa noite. Levando com muita tranquilidade o samba do Unidos do Capão. Muito bem. Está chovendo de mensagens aqui no meu celular. Das pessoas que estão entrando em contato conosco com a TVE. Agora é o Tiago Etiele. O Tigre Guerreiro está lindo. Parabéns, Capão. Olha, e você que está aí na sua casa assistindo a transmissão da TVE. Desfile em Carnaval 2012. Pode entrar em contato com a gente. E também fazer a sua avaliação. Fazer a sua dica, a sua sugestão. Ou mesmo fazer a sua pergunta. A Juarez e a Alice. O endereço então para você entrar em contato conosco é arroba TVE, underline pública, underline RS. Mais um pouquinho então do desfile da Unidos do Capão. Os mistérios e magias das guerreiras índias a lutar. Para a sua tribo perfeita. Olha o luxo, olha o luxo. O luxo eu vou ver no seu requite. Da seriqueira a mão. Do colonizador. Tirado a maçona. Repenção cultural. Que brilha desse carnaval. Vai meu tigre pai. Meu tigre guerreiro. Vai queberar. Qual o segredo desse caraná. É pura fonte de energia. Que fortalece o nome. Diz de novo, diz de novo, diz de novo. O que? Qual o segredo desse caraná. É pura fonte de energia. Que fortalece o nome. O mal meu põe. Meu põe no mar. É garantida e caprichosa. E mas eu disse na era. Na era da comunicação. A nossa é forno da nação. Salve, salve. Salve o verde. É a terra. É a terra. Céu e mar. É a Amazônia. O bom desse planeta que devemos preservar. É a Amazônia. O bom desse planeta que devemos preservar. Vai, meu tigre. Unidos do Capão. Oh, 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 oh. Na minha vida. Canta! 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 A categoria do segundo grupo de Porto Alegre, naquela época, não conseguiu subir ao especial porque houve uma reformulação dos grupos. Acho que isso aí o Juarez pode explicar melhor. Mas, quem sabe, comece a galgar um degrau para futuramente retornar ao grupo especial. Na abertura do nosso trabalho, a gente já havia feito exatamente esse comentário. Uma escola que preparou-se para chegar ao grupo especial e acabou por detalhes não conseguindo se firmar com o propósito que tinha de chegar ao grupo especial. Mas, como a Alice disse, realmente veio muito bem preparada, fez um belo carnaval e está aí agora os jogadores decidirão, dentre as que já passaram e as que haverão de passar, se alguém virar com um trabalho superior a esse que acabamos de assistir, que é de uma ótima qualidade. TVE, na cobertura do Carnaval 2012, acabou aqui de encerrar a apresentação da Unidos do Capão. Ao meu lado, eu tenho um grande chará, Alain Dias, ele que é presidente da Escola Império do Sol. Alain, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso camarote. Primeiro, eu gostaria de perguntar, como foi ontem o desfile da tua escola, da Império? Não querendo corrigir, mas corrigido, eu não sou o presidente, meu chará. Eu sou o vice-presidente e diretor de Carnaval. Até porque poderia causar algum transtorno na minha comunidade lá de São Leopoldo. Não é isso que queremos, não é isso que queremos. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela deferência, nos receber aqui no camarote popular da TVE. Eu queria dizer para vocês todos, para o público, que o dia em que eu procurei a TVE, eu procurei a casa certa, as pessoas certas, e era aquele dia de imensa felicidade, de imensa positividade da minha vida. Eu tinha certeza que o Carnaval de Porto Alegre, ele precisava, precisava muito ter a visibilidade necessária. O Carnaval de Porto Alegre precisava de um parceiro, um parceiro em que esse parceiro, ele exaltasse, ele valorizasse a cultura popular, ele buscasse a interação com o povo por inteiro. Não somente uma parte do Carnaval, como vinha sendo feito até este ano. E lá eu encontrei, e agora eu preciso citar nomes, a Vera Cardoso, o Emir e o Alain. E logo após foi apresentado ao Guilherme Castro, que no meu entender, esse time, junto com os demais funcionários, todos que estão aqui, os 40, se dedicaram com muito afinco, com muito amor e carinho. E é por isso que o Carnaval de Porto Alegre consegue esse ineditismo. A TVE está de parabéns. Saí do meu desfile ontem daqui, muito satisfeito, pelo belo espetáculo que nós conseguimos construir. Corri para casa para assistir a TVE, obviamente. Alain, eu vou te interromper só um minutinho, por gentileza, porque nós temos uma certa urgência. Quero chamar a concentração. Fernanda, o que tu traz de novidade para nós agora? Pois é, a correria aqui na concentração já está grande. Eu rapitei aqui um pouquinho o intérprete da União da Tinga, que ele precisa aquecer. Mas antes disso, ele vai conversar um pouquinho com a gente. É o teu primeiro ano na União da Tinga. Boa noite, telespectadores da TVE. Meu primeiro ano e eu estou feliz demais à conta. A União tem tudo para subir, para fazer um belíssimo Carnaval e vai provar que a União ainda está viva. Esperem que vocês verão. Tu vai ser a voz, então, da volta da União da Tinga para o grupo de acesso? É, realmente. Para o grupo intermediário A, no caso, né? Então, a gente está lutando para retornar ao lugar de ela nunca deveria ter saído, entendeu? Então, a nossa meta é uma. É o primeiro lugar. Nada mais. É isso aí. A gente vai acompanhar o aquecimento dele daqui a pouco aqui na concentração e logo mais ele vai entrar na avenida, puxando a União da Tinga, que é a próxima escola a entrar nessa noite dos desfiles do grupo de acesso. Eu volto contigo agora, Alan. TVE Carnaval 2012, Cultura Muda Sua Vida. Beleza, Fernanda. Vamos aguardar, então, a União da Tinga. Enquanto isso, continuamos aqui conversando com o Alan Dias, ele que é vice-presidente da Império do Sol. É importante dizer, o Alan, o meu xará, o Alan Dias, foi o cara que esteve desde o início, quando começou a ser articulado a parceria da Separs, para fazer o encontro do samba, para fazer a transmissão aqui da TVE. O Alan foi o grande articulador, foi o cara que esteve junto conosco todo esse tempo. É isso aí, Alan. Olha, isso é a vontade de todos os carnavalescos. E não é gratuito. Está aqui o Juarez, Juarez Guterres, nosso parceiro eterno, reconhecido no carnaval, na cultura popular, um cidadão que contribui diuturnamente com a nossa cultura popular, com o carnaval, com o segmento carnaval. A Alice Schreiner, o Vavá, que esteve ontem aqui, o Pinha. Se eu ficar citando nomes aqui, eu vou passar a noite toda e dizer para vocês assim, o Império do Sol se sente gratificado, o carnaval se sente gratificado, e a Separs se sente muito mais ainda gratificada por essa parceria. Quero dizer para vocês que ela não pode ser uma parceria de um ano só. Nós temos que prosseguir o trabalho. E o programa Encontros do Samba, em que todas as entidades carnavalescas, todas as 26 entidades que são, no meu entender, têm o mesmo peso dentro do contexto segmento carnaval, elas têm que estar dando continuidade, junto com a direção da TVE, ao programa Encontros do Samba, porque nós precisamos agora construir uma nova realidade. E essa nova realidade passa por essa visibilidade, onde nós vamos, fundamentalmente, envolver a sociedade, o poder econômico, para que a gente possa, sim, fazer um espetáculo duas, três vezes maior do que esse ano. Bem dentro da linha que eu havia comentado antes, Alan, a importância desta cartada que foi dada. Há muito tempo se procurava uma parceria que, sem o compromisso comercial, buscasse essa difusão da nossa cultura popular. E a TVE, o seu presidente Pedro Osório, através do convencimento que houve desta equipe, que você já citasse nome por nome, que é comandada pelo Guilherme, conseguiu trazer para a mesa este compromisso. E hoje nós estamos tendo essa felicidade de fazer essa belíssima transmissão. Onde assistimos o desfile do Império do Sol, de outras co-irmãs que aqui passaram, com uma grandeza, na qual, assim, muitos, muitos e-mails, muitos recados no Face, muitas afirmações foram dadas, como a transmissão de qualidade. E nós sabemos que a nossa TVE não tem toda essa propriedade técnica que precisaria ter para fazer uma transmissão. Mas nós sabemos também que o esforço desses 40 funcionários que você citaste, está sendo fundamental para que essa qualidade, que os telespectadores estão assistindo lá na ponta, esteja sendo elogiada como está. E isto é importante. O compromisso social assumido pelo presidente Pedro Osório, através desse convencimento de sua equipe, ele tem, sim, que continuar. O governador Tarso, e através da personagem, do seu diretor-presidente Pedro Osório, através da sua equipe do Guilherme, vai ter que manter esse compromisso com o Carnaval. A cultura popular deu um grande passo. E, em nome da cultura popular, Alain, a gente também agradece. Tu fostes o interlocutor primário neste processo, a ACPAR chegou junto, nós, como dirigentes, somos agradecidos pela cultura popular neste momento, estar tendo estes colaboradores, funcionários ou não, para ter essa transmissão. E aqueles colaboradores que foram indicados, a qual eu agradeço em meu nome, mas agradeço também em nome daqueles que já estiveram aqui comentando, e que estiveram na noite de ontem, já estiveram na noite de hoje, e a Alice ainda está aqui comigo, nós estamos aqui justamente para fazer essa cobertura, para demonstrar que é possível sim, que sem a visão comercial, meramente comercial, se pode fazer uma transmissão com a qualidade que está sendo feita nessas duas noites de Carnaval. Perfeito. Quero chamar mais uma vez a Fernanda, porque parece que temos mais novidades por lá, vai contigo Fernanda. É isso aí, Alan, vocês estão acompanhando aí a evolução da porta estandarte da União da Tinga, ela estava aqui agora contando para a gente, vem cá, vem cá, vem cá, antes de eu continuar vendo esse trabalho dela, a gente estava conversando antes de por que duas portas estandarte das escolas de Sampa, conta para o pessoal de casa. Primeiro lugar, boa noite à TVE, e a todos que estão nos escutando nesse momento, é um prazer falar com vocês, o fato de ter duas estandarte assim, a primeira, se dá algum problema com ela, tem a segunda para substituir, é isso. Bom, hoje, graças a Deus, não teve problema nenhum, as duas vão sair, é isso? Não sei por que falaram isso. Bom, vamos acompanhar um pouco, só quero fazer um agradecimento, tá, às pessoas que ficam em casa, do Nascimento Rei, que fez a minha fantasia, ao meu companheiro que ajuda, a todos que me ajudaram para eu estar aqui, aos meus familiares de casa, beijo. Mostra então um pouco dessa fantasia aí, que foi feita, mais um pouquinho da evolução da porta estandarte da União da Tinga, que está prontinha para entrar na avenida, o pessoal já está aquecendo e a gente vai continuar conferindo por aqui. Volta aí contigo, Alan. Beleza, beleza, Fernanda, muito obrigado. Alan, quero saber sobre esse crescimento, quem tem achado esse crescimento das escolas da região metropolitana aqui no desfile de Porto Alegre? A questão da região metropolitana é que há, digamos, a representação de municípios, essas entidades vêm representando municípios. Agora mesmo acabou de passar Unidos do Capão, representa o município de Sapucaia do Sul. E a comunidade sapucaiense, ela se envolve toda na sua representação. Agora, não é igual em todos os setores, não é igual em todos os municípios, porque existem também várias entidades em outros municípios. viamão, Juarez. Quantas entidades temos lá? Temos mais seis na atividade, mas são onze no total. Pois é. Em Sapucaia do Sul, não atinge nem a metade disso. Temos os diferenciais. Agora, o crescimento real é abnegado, como o Juarez Guterres, como o Mano lá de Niterói, como o Miro, presidente da nossa escola lá do Império do Sol, como o próprio Alessandro, presidente do Capão. Enfim. O Marcão lá de Itapes, a Pito de Olho. O Marcão de Itapes, o nosso gordinho lá, o Marcão, gente finíssima. Todo mundo, esses abnegados, eles constroem. Nós, eu e o Marcão, colocar para vocês, nós dois temos a mesma formação, e nós fizemos o Anê, e nós temos o Anê aprovado, nós não conseguimos captar, fizemos o LIC, LIC aprovado, não conseguimos captar, porque é essa questão fundamental, a falta de visibilidade, de oportunidade de mídia. Nós não temos isso, e nós precisamos. Aliás, agora já começou a manter. A coisa começou a mudar. Começou a mudar. Aliás, é interessante dizer, a TVE passou aí, praticamente, aproximadamente 10 anos sem transmitir, mas já tinha uma tradição de transmitir os desfiles das escolas de samba aqui de Porto Alegre, e neste ano, por conta de toda essa mobilização que temos falado, conseguimos fazer com que dessemos esse primeiro passo para a continuidade desse trabalho. Certo, certo. Eu não queria deixar que o Alain saísse daqui sem que eu dissesse algumas palavras, com referência ao desfile de ontem. Especial o desfile do Império do Sol, na qual ele é diretor de Carnaval, um desfile realmente intocável. assim como outras com irmãs, e ele mesmo salientou, até parecia que ele estava traduzindo o meu comentário. Foram muito bons, mas o desfile do Império do Sol retratou ponta a ponta aquilo que se propôs enquanto enredo. Então, o que eu dizia ao final do meu comentário, só o jurado é que vai poder decidir, porque só está ao alcance do jurado dar o resultado. Por isso que eu não acredito, enquanto não se ultrapassar a segunda linha amarela, e que o trabalho não estiver feito, e que a última escola passar, não existe quem tenha o direito de dizer, e isso é importante, nós que estamos aqui de uma forma democrática comentando, de uma forma até inovadora comentando, de que possa ter alguém que tenha a pretensão de dizer A ou B ou C, já está. Não existe. Isso seria um desprezo, um menosprezo, a quem tanto trabalha para levar a sua escola até a primeira linha amarela e ao término do desfile até a segunda linha amarela. Que já por si só, qualquer dirigente, isso é importantíssimo que todos saibam que estão nos escutando, qualquer dirigente que cumpra essas duas etapas já fez uma coisa de uma grandiosidade incalculável diante do quadro de dificuldades e da forma como a gente faz o nosso carnaval aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso já é louvado. E o trabalho da Império do Sol, ontem, eu estou fazendo isso de forma singular aqui, em nome do próprio presidente Miro, da Tânia, sua esposa e do trabalho que fez o diretor de carnaval, Alain, no Império do Sol. Então, as demais escolas eu já mencionei também no comentário que fiz, mas tinha que fazer isso porque trabalhou por todos nós e trabalhou pela Império do Sol dele também. e isso era importante que eu fizesse essa individualização aqui. Ok. É interessante falarmos aqui. Neste momento estão abertos os portões. Está entrando na Avenida União da Tinga. O que será que podemos esperar para esse desfile da União da Tinga? Como é que vem a União da Tinga esse ano? Olha, a União da Tinga é uma escola que tem tradição no nosso carnaval. já foi uma escola de grupo especial de uma comunidade que a gente bem sabe uma grande comunidade que é da Tinga e diz o seu presidente há pouco na sua entrevista que vem preparada para retomar o seu lugar no grupo A e preparar um grande trabalho para retomar o seu lugar no grupo especial. Vamos esperar para assistir para ver esse trabalho que está preparado porque tradição ela tem ficou momentaneamente fora do carnaval depois de descer três degraus numa sequência praticamente especial A e B chegando ao acesso e agora retornando após o seu segundo ano fora do carnaval e diz que com um trabalho extremamente organizado veio disputão em São Leopoldo foi a terceira colocada no ano passado e este ano remonta o seu trabalho para tentar buscar o seu lugar no grupo A. Beleza, então feito o comentário do Juarez nós vamos então assistir esse comecinho do desfile da União da Tinga vamos lá. A humanidade faz partir do dia a dia e o progresso é o progresso é a energia nas ondas do mar maréia não deixe o barco virar voltou no vapor chegou meu pavão na locomotiva não me ama é a energia nas ondas do mar maréia não deixe o barco virar voltou no vapor chegou meu pavão na locomotiva não me ama luz e vira luz sublar luz não marinas acesas ilumine clareira chama a viagem na caldeira energia é geração é o sul do Brasil grande ponte de exportação DGNR preservando o cidadão essa isso é degradar o nosso chão é canjota a terra é prima gira, gira a capital eu sou a alegre é patrimônio é patrimônio sou pura energia sou pura energia sou carrião sou carrião é balado a vapor pelo papão eu me joar eu me queimando queimando de amor de alegria foi tacar fogo na cinta foi tacar fogo na cinta foi não deixa apagar academia toca fogo na avenida desde o dia a noite pelo seu pavão e a riqueza mineral vem da união já tiga já tiga vai tacar fogo na cinta não deixa só deixa apagar academia toca fogo na avenida desde o diamante desde o diamante pelo seu pavão e a riqueza mineral vem da união foi da terra na terra brota um mundo de riqueza tarde vazada vamos lá vamos lá fomos de vestiduras de plantas crôpicas da abundância do planeta de mesas germinam do chão das pernas surgiu dentro o cavão das civilizações foi fundamental na revolução em vez do real na humanidade faz parte do dia a dia e busca da economia e o progresso mundial é energia nas ondas do mar pareia não deixa o marco virar com todo o vapor chegou meu pavão na locomotiva da avião olha o avião olha o avião é energia nas ondas do mar pareia não deixa o mar sobrirá chegou meu pavão a locomotiva da avião cruze-me na luz como lá luz não parei nessas cestas iluminei com areia chama a viagem da caldeira energia e geração no sul do brasil no sul do brasil que a gente pode desportar todo mundo preservando o cidadão esta aí sem degradar o nosso chão o aranha é canjota a terra é prima gira gira a capital 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 é o que? é patrimônio é o que? é patrimônio sou pura energia sou pura energia na reunião vamos lá é embalado a vapor pelo carvão eu vim na tiga eu vim na tiga me mando de amor foi tacar fogo na cinta foi tacar fogo na cinta não deixa apagar academia toca fogo na avenida peito diamante pelo seu pavão minha riqueza mineral vem da união na tiga na tiga foi tacar fogo na cinta foi não deixa apagar vamos lá academia toca fogo na avenida peito diamante feito diamante pelo seu pavão tem a riqueza mineral vem da união foi tacar fogo na cinta a terra aprontou um mundo de riquezas é de vaza natureza como chines naturais de plantas tropicais da abundância no planeta beleza germinam do chão nas metas surgiu o negro cardão nas civilizações foi fundamental na revolução a imprensa industrial da humanidade na sorte do dia a dia vivos na economia e o progresso no geão e o progresso no dia é energia é energia nas ondas do mar maréia não deixa o barco virar com todo vapor chegou meu pavão na locomotiva olha a união olha a união é energia nas ondas do mar maréia não deixa o barco virar com todo vapor chegou meu pavão na locomotiva da união longe vindo a luz vamos lá luz e sem degradar no nosso chão vamos lá aranha tem canto e outra matéria prima gira gira a capital vamos lá vamos lá eu vou ter alegria ao senhor é patrimônio é patrimônio na sua eu sou sou pura energia sou carbo e união vamos lá embalado a vapor pelo carbo eu vim na tiga queimando queimando de amor de alegria canta a união da tiga canta foi tacar fogo na cinza não deixa apagar academia toca fogo na avenida feito diamante pelo seu pavão e a riqueza mineral vem da união da tiga da tiga foi tacar fogo na cinza não deixa apagar academia toca fogo na avenida feito diamante pelo seu pavão e a riqueza mineral vem da união quando a terra na terra brotou um mundo de riquezas da divasa da natureza fogos de vez naturais de plantas tropicais da abundância do planeta beleza germinão do chão das minhas surgiu o negro o carvão das civilizações foi fundamental da revolução desindustrial da humanidade faz parte do dia a dia e o progresso mundial e o progresso mundial é energia é energia nas ondas do mar pareia não deixa o barco virar voltou do labor chegou meu padrão a locomotiva da união é energia nas ondas do mar pareia não deixa o barco virar voltou do vapor chegou meu padrão na locomotiva da união de vida luz luz eu pari nas acessas ilumina e clareia chama que arde na caldeira energia e geração é o sul do Brasil é o sul do Brasil que é de volta e de exportação CGTE preservando o cidadão extrair sem degradar o nosso chão é grande e outra matéria-prima gira gira a capitão é o porte alegre me auxina é patrimônio da união sou pura energia sou carri e união é embalado a vapor pelo carvão eu grito a tiga tem modo de amor e alegria foi tacar fogo na cinta foi não deixa pagar academia toca fogo na avenida peito diamante reluzca o lavão e a riqueza mineral vem da união tática tática foi tacar fogo na cinta não deixa pagar academia toca fogo na avenida peito diamante pelo carvão vem a riqueza mineral vem da união da terra da terra troca um mundo de riquezas da divas da natureza fogos diversaturais de plantas trônicas da abundância do planeta beleza de riqueza germinam no chão nas cerdas surgiu o neandro carvão das civilizações foi fundamental a revolução ingressa industrial da humanidade a parte do dia a dia e por sua economia e o progresso é energia é energia boba na solta do mar pareia não deixa o barco virar com todo o amor chegou meu papão na locomotiva da união olha a união olha a união boba na solta do mar pareia não deixa o barco virar com todo o amor chegou meu papão na locomotiva na união Luz e vida é luz, vamos lá Luz, safari nas acessas, ilumina e clareia Já maquiagem na caldeira, energia e geração É o sul do Brasil, grande foco e desculpa EGTE, EGTE, preservando o cidadão Se sair sem degradar, não tá funcionando E gladiota, a terra é prima, gira, gira a capital É o forte alegre, me alciana É patrimônio nacional, eu sou, sou pura energia Sou carriol e eu, vamos lá Embalado a vapor pelo carvão Eu me doando, eu me doando Queimando, queimando de amor e alegria Pois saca fogo nasci, pois saca fogo nasci Só deixa pagar, academia toca fogo na avenida Feito diamante, pelo seu padrão Vem a riqueza mineral, vem da união Se atinga, se atinga, vai tacar fogo nasci Não deixa pagar, academia toca fogo na avenida Feito diamante, pelo seu padrão Vem a riqueza mineral, vem da união Na terra, na terra troca um mundo de riquezas Da ativa da natureza Com os divers naturais, de plantas trôpicas Na abundância do planeta Belezas germinam no chão Nas vidas, surgiu o neandro, o carvão Nas civilizações, foi fundamental A revolução, ingressa industrial Na humanidade, na parte do dia a dia E busca na economia E o progresso curtirá É energia É energia Na sol, na zumbá Pareia Não deixa o barco virar Com todo o amor Chegou meu papão Na locomotiva Olha a união, olha a união É energia Na sol, na zumbá Pareia Não deixa o barco virar Com todo o amor Chegou meu papão Na locomotiva Luz, divina, luz Vamos lá Luz, safari Nas acessas Ilumina e clareira Já maquiagem na caldeira Energia e geração É o sul do Brasil Grande foque DGT DGT Preservando o cidadão E sair sem degradar Na sol, na raia E grande ota A terra é prima Gira, gira a capital É o forte alegre E me auxina É patrimônio nacional Eu sou Sou pura energia Sou carriol e eu Vamos lá Embalado a vapor Pelo carvão Eu me dou Eu me nasci Queimando Queimando de amor E alegria Pois saca fogo nascido Pois saca fogo nascido Eu deixo apagar Academia Toca fogo na avenida Feito diamante Pelo seu papão Minha riqueza mineral Vem da união Tfé na cobertura do carnaval 2012 de Porto Alegre E se você está na sua casa E assistindo a TV Quer entrar em contato com a gente Mandar a sua mensagem Mandar a sua pergunta O seu questionamento Participe Através do endereço do Twitter Arroba TV Arroba Pública Arroba Perdão Perdão É Arroba TV Underline Pública Underline RS E nós já temos aqui a participação Da Mariana Moura Ela diz o seguinte Juarez e Alice Lá vem o pavão Estado maior no especial E união no acesso Troféu em dose dupla Será que é muito otimismo esse da Mariana? Talvez não tenhamos como saber Precisamos primeiro assistir o desfile Para saber como é que vai ser Mas enfim Tenho mais uma participação aqui É da Sandra Tarragou Ela que é vice-presidente Do Centro de Pesquisa De Tema Enredo de Porto Alegre Ela parabeniza o Juarez Parabeniza a Alice E também parabeniza a TVE Pela sua liderança Em direção a um trabalho coletivo Em prol do Carnaval de Porto Alegre Sandra Muito obrigado pela tua participação Estamos aí Estamos na luta Cumprindo o nosso papel De emissora pública Preocupada Com a cultura gaúcha Com a cultura do nosso povo Com a cultura popular Estamos conversando Com a cultura do nosso povo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tve na TVE Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto